Série Reis, novidade surpreendente de Zelec, o Amonita. Será que Zelec vai morrer tragicamente? Será que a Record TV atendeu o apelo dos fãs sobre Zelec? Será que a escritora Cristiane Cardoso atendeu o apelo dos fãs sobre Zelec? Saiba de tudo isso e roda a vieta! Se inscreva no nosso canal Resume News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Tudo indica que a Record TV atendeu o apelo dos admiradores de Zelec. Vamos mostrar a prova aqui neste vídeo especial. Fique com a gente até o final deste vídeo. Zelec era o Amonita que se tornou o valente de Davi. Zelec é um personagem bíblico citado em 2 Samuel capítulo 23, versículo 37. Entendo uma coisa, na Bíblia não existe a história completa de Zelec. Zelec aparece somente na lista dos valentes de Davi e nada mais. O foco da Bíblia é o rei Davi e mesmo assim nem a história de Davi é completa. Arrisca dizer que a Bíblia conta um resumo no mínimo de 50% da vida deste rei valente. Davi era um guerreiro muito corajoso e inteligente em estratégia de guerra. Zelec, assim como os demais valentes, usam também de estratégia para enganar os inimigos. Além da força divina que o rei Davi e seus valentes depositavam 100% na confiança do Senhor Deus. Esse era o grande diferencial dos valentes de Davi. Apesar da estratégia, Davi sabia que sem Deus, ele e seus valentes não teriam a vitória garantida. Porém, a Bíblia fala de sabedoria e não foca na estratégia dos valentes e do próprio Davi. Essa missão ficou para a nossa autora Cristiane Cardoso, que escreve a série Bíblica Reis. Vamos já falar mais sobre esse assunto. Zelec é mencionado na Bíblia como um dos valentes do rei Davi. E mais uma vez eu falo de novo. Zelec é somente citado na lista dos valentes e ponto final. A história de Zelec deveria sim ser ampliada com a ajuda da sabedoria da autora Cristiane Cardoso. Com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito da Sabedoria. Cristiane Cardoso também conta com o apoio de pesquisadores, historiadores e outros escritores para chegar num resultado final e aprovado. O personagem bíblico está incluído na lista dos valentes e pode comprovar você mesmo em 2 Samuel capítulo 23, versículo 37. Isso prova que Zelec era um dos principais homens de confiança de Davi, como já mencionamos no vídeo anterior. Nem todo valente de Davi tem seu nome escrito na Bíblia. Observe bem. Zelec entregou a sua vida ao Senhor Deus dos Exércitos após chegar em Israel. Na última cena de Zelec, no capítulo da última segunda-feira, 12 de junho, ele levou um golpe e a cena se apagou de repente. Como não mostrou a cena em detalhe, a Record TV poupou a vida de Zelec. Nas gravações da série Reis, o ator Felipe Silkler continuava como Zelec em cena e já foi substituído por um ator mais maduro de idade. O ator Robson Santo assume Zelec, que foi interpretado brilhantemente por Felipe Silkler, um ator mais jovem. Nos bastidores da oitava temporada, o ator substituto de Zelec tirou uma foto com o ator Marcelo Faria, que viverá a Joab. O ator Ademiel Boafa, que viverá a Maza. O ator Caco Nolasco, que viverá a Bissai. E o ator Ângelo Coimbra, que viverá a Benaia. O ator Robson Santos assume Zelec a partir da oitava temporada de Reis, a consequência. Comente aí qual nota merece o ator Felipe Silkler, que vive Zelec. Deixem a sua nota ao grande ator. No capítulo 180 de terça-feira, 13 de junho, Gade e toda a nação da Felicia passa a ser dominada por Davi e seus homens. Batseba acaba desabafando por Mispah. Por não conseguir engravidar de Urias, Joab percebe crise entre o casal Davi e a Gide e resolve jogar seu charme para a esposa do rei. A Gide percebe as intenções do comandante dissimulado de Davi e fica sem graça. O profeta Natan resolve se consultar com Deus sobre a construção de um templo. No capítulo 181 de quarta-feira, 14 de junho, Mical conta a Gide que viu ela conversando com Joab. A Gide tenta disfarçar o incômodo. Urias acaba fragando Batseba se insibindo novamente, enquanto Davi admira pelo terraço do palácio. Batseba consegue enganar novamente o coitado bobo da corte. Urias, o bobinho do pedaço, ainda tenta fazer uma surpresa para a esposa, mas acaba se decepcionando. Batseba é rude com Urias e pensa novamente em Davi. No capítulo 182 de quinta-feira, 15 de junho, com a notícia tágica da morte do rei Naás, o rei Davi envia seus representantes para prestar apoio aos abonitas. Mas a atitude de Davi não é bem recebida pelo novo rei dos abonitas. A Gide resolve passar um tempo longe do palácio. Batseba acaba vendo Davi passeando com a filha Tamar e resolve ir ao encontro deles. Batseba tenta surpreender o rei Davi para conquistá-lo de vez por todas. O rei Anum tenta convencer seus irmãos amonitas a entrar em guerra com os israelitas. No capítulo 183 de sexta-feira, 16 de junho, a Gide se irrita com as cantadas sem futuro do dissimulado do Joab. A Itofel contaria Urias e preenseiteia a neta Batseba. O rei Davi planeja uma nova guerra. Sama acaba surpreendendo a todos no campo de batalha. História surpreendente de Sama Sama derrotou vários filisteus sozinho no campo. Com a ajuda divina, o marido de Arrava matou os inimigos filisteus até o cansaço chegar. Mas, com as pancadas na cabeça, Sama acabou ficando cego. Porém, a pergunta que não quer calar. Sama voltará a enxergar novamente e ver o seu filho? Para a tristeza de muitos fãs e admiradores das superproduções bíblicas da Record TV, Sama não volta a enxergar. Porém, observe bem o que vamos revelar. Porém, Sama, como revela o resumo da semana, surpreende a todos no campo de batalha. Acontece que Sama terá um milagre de ter os seus outros sentidos mais apurados e avançados. Sama sentirá tudo no ambiente à sua volta. Este valente cego de Davi lutará com muita rapidez. Antes do inimigo lhe acertar, Sama acertará um golpe primeiro com muita agilidade. Os outros valentes ficaram surpresos com o novo grande dragão branco do pedaço. Quem não se lembra do filme do grande ator Jean Clamandami? Que o inimigo Bolo, o capeta covarde do filme, jogou um pó nos olhos do artista. Bolo, o satanás dos ringues, ameaça o personagem de Vandami. Com pó em seus olhos, Vandami não enxerga nada. Mas ele se lembra de seus treinamentos com a faixa nos olhos e começa a sentir os movimentos do ambiente. O Bolo do capeta lhe envia um golpe e Vandami consegue se defender, mesmo sem enxergar. Vandami lhe acerta um golpe fatal e derruba o inimigo. O Bolo do capeta cai na contagem regressiva. Vandami ganha a luta ao surpreender a todos. Mesmo jeito, Sama, com o milagre de Deus, o valente sente o ambiente em sua volta. Sama se defende do adversário e golpeia os seus inimigos ao seu redor. Sama, o novo Vandami do pedaço, não enxergará novamente, mas lutará bravamente ao lado dos seus amigos valentes. Compartilhem esse vídeo exclusivo. Obrigado e até mais!